O arco das esquerdas e a sucessão na capital apresenta um cenário de indefinição, incerteza, medo e desconfiança de parte a parte. Uma cidade em que os partidos de esquerda reinavam e podem até continuar a reinar. Mas o momento é nebuloso. PSB de Ricardo Coutinho não tem candidato até agora. Ele não assume a candidatura e não tem outro nome para substituí-lo. O PV do prefeito Cartacho, de forma atrasada, lança uma candidatura de casa. É Dilma. Mas pelo menos já lançou. O PT lançou Anísio. Mas há quem diga que tem namoro com todas as outras frentes. E o PC do B não está nem aí. Não abraça nenhuma dessas candidaturas e espera a decisão do governador. Será se as esquerdas que sempre teve força vai estar fora do segundo turno por não apresentar nomes competitivos e por estar amplamente dividida? Fui informado de que tem conversas avançadas entre Cartacho e o PT para juntar forças. E o PT querendo saber de Ricardo o que é que ele quer nessa disputa. Porque até então estão fora do jogo. Ricardo até que aparece nas pesquisas bem. Mas lhe falta ainda coragem de tomar a decisão. Será se nós vamos ter, pela primeira vez aqui na capital, um candidato do centro? Um Cícero, um Rauni, um Rui Carneiro? Ou será a vez da direita? Valber, Nilvan, Julian Lemos, Eduardo? Ou a esquerda acorda, se une e se unifica? Ou não vai nem para o segundo turno? É o panorama que eu vislumbro. Pelo sim, pelo não. Esta é a minha opinião.